É meu irmão, vem soltar a sua voz nessa canção Vem unir a sua vida em oração Vem abrir de uma vez seu coração Vem encontrar a paz, vem partilhar o amor Vem se juntar ao povo em leito do Senhor Vem dar bem que o meu irmão Vem nunca pode, 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 pode As felícias, elas se chamavam, né? A primeira coleta, ainda ali, a pessoa tirava o seu sustento 10% entregava do tempo para que os sacerdotes pudessem sobreviver E como eles puniam de noite, muita coisa ficava sem poder O amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Creio em Deus Livro de Deus, o Pai E o Espírito Santo Esta trindade o Sozeu Repete a nós, Senhor Santo Põe os nossos dedos Ó meu bom Jesus Ó meu bom Jesus Recurdo de mim a minha homenagem A graça de Jesus Cuidado que tu os dançados A graça de Jesus O mais profundo sentimento de dor O mais profundo sentimento de dor O mais profundo sentimento de dor E arrependimento E arrependimento Pelos meus pecados E tantas vezes que os ofendiram Obrigado.